Vira e mexe tem gente que me aborda dizendo, pô, se a nossa empresa não te contrata, não tem como assistir uma palestra tua, presencial, por que você não faz uma palestra aberta para o público para que quem não trabalha em nenhuma empresa contratante possa te assistir? É verdade. Por isso, no dia 30 de outubro, às 20 horas, atendendo a essa solicitação, daremos uma palestra inédita, para trás nem para pegar impulso, no Teatro UOL, antigo Teatro Folha, no shopping Higienópolis, em São Paulo. Você, por favor, não me abandona nessa. Para conseguir o seu lugar, você entra no link da bio do Instagram. Ali tem o link da palestra e você se inscreve lá. Beleza? Valeu!